E a gente ama as terças-feiras. É gostoso receber essa maravilhosa da Camila Andrade, né? E ao lado dela, esse psicólogo incrível, maravilhoso, psicólogo escolar, o Paulo. Paulinho, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, obrigado. Que prazer estar te recebendo. Muito bom ter esse momento aqui com vocês. É gostoso, né? Já amei a mesa, já gostei. Eu já estava falando pra ela, já estou me sentindo realizada. Camila, mas é incrível, assim, quanto que nós recebemos de mensagens, sabe? Dos telespectadores, das telespectadoras, que falam assim, Carlinha, quando chega terça-feira, que a gente bate esse papo, que a Camila está sempre trazendo muita coisa pra gente, sempre falando sobre essa importância realmente do brincar, a gente se sente mais liberto pra tantas coisas, né? Eu fico tão feliz, Carla, porque é isso o objetivo, é levar mesmo pra casa, né? De tantas pessoas o brincar, o verdadeiro brincar, o brincar descompromissado e que traz tantos benefícios pra criança, pra família e pro adulto. Exatamente. A gente sabe que as brincadeiras, elas ajudam as crianças a falarem, inclusive lidarem com as emoções, né, Paula? Exatamente. É na brincadeira que a criança, ela se expressa, é na brincadeira que a criança, ela vai colocando pra fora aquilo que ela está sentindo, né? Então, é uma boa forma, inclusive, até de regular as emoções também. Então, é muito bacana e é muito importante esse estímulo à brincadeira, né? Que a criança, ela possa brincar, que ela possa socializar. Porque a brincadeira também é isso, né? Também é uma forma de interação social, também é uma forma de ela olhar pra dentro dela. Eu tava pensando, e me veio muito isso, no brincar, a criança, ela externaliza o mundo interno. Sim. Então, ela olha pra dentro e ela se expressa. É bem isso. E o brincar, ele tem as dimensões, né? Aquelas dimensões que a gente sempre fala tanto, é a dimensão afetiva e social, né? Como são importantes e presentes no brincar. E é com ela que a gente consegue, né? Estimular esse falar da emoção, né? E o interessante, sabe Camila, é que quando você tá falando ali do brincar, as próprias crianças, né? Elas já começam a ter essa percepção da brincadeira, no sentido de dizer assim, tô estudando, agora é meu horário da aula, mas agora é a minha hora de brincar. E é incrível como elas já aguardam o momento delas dizerem assim, ó, acabou a aula, agora é hora de brincar. Acabou aquele momento. Então, assim, a brincadeira, ela faz parte da construção, da mente da criança, então você percebe da rotina, que é algo prazeroso para elas. E aí a gente pode falar desse prazer e trazer pra dentro da educação. Exatamente. A gente vê o quanto que é importante, inclusive, esses momentos de pausa, onde eles vão brincar mesmo, dar um pouco esse tempo. Você falou de educação, me remetir à escola. Então, o quanto que é importante também essas brincadeiras no intervalo. Sim. No momento onde a criança, ela tá ali estudando, mas tem aquele momento de pausa. E o quanto que é importante essa pausa pra elas, né? Pra elas realmente interagirem socialmente, pra que elas possam ali expressar como elas se sentem. Então, a gente vê muito isso importante na educação também. E em relação também à própria educação socioemocional também. Que é o quanto que a gente usa as emoções pra mostrar pras crianças que elas sentem as emoções, né? Que as emoções, elas são importantes pra elas. São importantes pra nossa vida, na verdade. Com certeza. E aí a gente usa muitos recursos, sejam brincadeiras não estruturadas, sejam brincadeiras com algum tipo de recurso. Então, isso é muito importante pra que as crianças, elas aprendam desde cedo o quanto que as emoções são importantes e elas movimentam aí a nossa vida. Com certeza. E aqui, Camila, você trouxe... Vários brinquedos. Vários brinquedos, né? Eu amo esses brinquedos. Eu fico... Amo. Esse mural, né? Essa minha rotina, quando você falou que a criança, ela tem uma rotina e o brincar faz parte da rotina dela. Faz parte da rotina. Aqui a gente tem um quadro de rotinas que pode montar com a criança diariamente. Por exemplo, aqui terça-feira, qual é aquela rotina? Por quê? Ela já vai ter uma pré-visibilidade do que ela vai fazer no dia. Aí ela vai se tornar organizada quando ela crescer. Organizada. Criança precisa dessa organização também pra saber o que vem depois, o que ela vai fazer, né? O que ela vai fazer até o final do dia. E após montar, você pode estar perguntando como você está se sentindo. Ah, você hoje vai no parque. Como você se sente ao ir ao parque, então ela pode trazer essa sensação de felicidade, né? De emoção. Sim, que é o próprio... é um exercício de autoconsciência, né? Pra que desde cedo a criança realmente entenda aquilo que ela sente, que ela sente uma emoção. Isso. E nomear, não só ter consciência, mas também saber nomear, dar nome, que é uma estratégia também de autoconhecimento, né? Que é importantíssimo pra todos nós. E pras crianças, quanto mais cedo isso é trabalhado, melhor. Então ela entende, ah, quando eu vou pra escola, eu me sinto assim. Quando eu estou com os meus pais, eu me sinto assim. Quando eu estou com os meus amigos, eu me sinto assim. Então é importante que a criança, ela vai vendo o quanto que essas emoções, elas trazem informações sobre nós mesmos também, né? Então, se eu sei que determinado lugar me traz determinado tipo de emoção desagradável, existe uma tendência de no futuro eu evitar estar nesse lugar. Naquele momento. Mas o que eu quero trazer mais é isso, é o quanto que as emoções carregam informações sobre nós. E pra criança, principalmente, que está aí aprendendo ainda nessa vida, né? Os primeiros passos aí em relação à sua inteligência emocional, em relação à sua vida interna, ao seu mundo interno. Por isso que a gente tem falado tanto sobre isso, né? As terças-feiras aqui no programa, quando a gente traz esse quadro, é justamente pra essa percepção que a gente precisa ter com a nossa sociedade, principalmente aí chamando a atenção dos pais também. Engraçado, Camila, ontem eu estava assistindo a novela, e me chamou muito a atenção o quanto que eles estão trabalhando essa questão da mãe, ou do pai, ou de alguém, da família, está ali colocando a criança pra dormir? Lendo. Lendo o livro. Isso. A importância do livro, de pegar o livro. Hoje a gente vive o digital, mas é isso aqui, gente, é o cheiro, é esses sentimentos, é essa emoção. É saber que naquele momento a criança, ela vai dormir, mas pra ela pegar no sono, ela precisa ter aquela confiança, aquele aconchego, né? Do pai, da mãe, da avó, do tio, da babá. Sabe? Ela precisa desse carinho. Isso. E eu fiquei assim, eu disse, nossa, que bacana, porque a televisão, a... A gente influencia as pessoas, né? Com certeza. Daquilo que a gente vê. Com certeza. E eu vendo a novela mostrando isso, eu realmente fiquei, poxa, que bom que os autores, né? Que as novelas estão tirando um pouco desse digital da vida das pessoas e trazendo a gente pro que é da gente, do que a gente sempre tinha no passado. Porque esse contato, né, do pai, dos pares, né? Da mãe, do filho, do pai, do filho, o que é que vai fazer? Vai formar uma memória afetiva nessa criança. Então, essa emoção vivida naquele momento da leitura do livro, essa criança vai guardar. Então, tempos depois, quando ele escutar aquela historinha, ele vai lembrar daquele aconchego na cama com a mãe e vai trazer uma sensação de bem-estar, de relaxamento, né? Então, essa conexão das emoções vividas com o brincar é que a gente tem que alimentar essas nossas crianças, né, doutor? A questão do vínculo, né? O vínculo. O quanto que o vínculo familiar é importante para as crianças. A gente está falando aqui mais do público infantil. Os vínculos, eles são importantes para todos nós. Mas falando especificamente para o público infantil, o quanto que esse vínculo familiar é importante, esse diálogo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo tantos recursos, assim, para trabalhar as emoções e o quanto que tem surgido muito isso. Porque eu quero acreditar que tem surgido, sim, essa preocupação em relação a esse lado emocional das crianças, né? E é importante que os pais, eles se conscientizem disso. Sim. De terem momentos de diálogos, de conversa mesmo, de vínculo. Onde a criança, ela vai se sentir segura. Segura. E ela vai saber que não é errado sentir determinadas emoções, né? Não é errado você se sentir triste, você se sentir raiva. Mas são sentimentos que fazem parte da nossa experiência como seres humanos. E ter esse acolhimento da família, esses momentos familiares de diálogo, de apoio, vai ser muito, muito importante. O desenvolvimento emocional dessa criança, né? Isso, isso. Porque, assim, ela vai saber lidar com as emoções. Exatamente. Não adianta você criar uma criança numa bolha. E quando a gente fala de emoção, né? A gente lembra também da frustração, né? Que vem ao jogar, por exemplo. Temos aqui o jogo do Gildo, que é um jogo de tabuleiro, que nós temos as diversas fases do ano. Então, a gente vai andando, né? Nesse tabuleiro, passando por todas as fases do ano, esse jogo aí atrás. E essa criança vai tendo sensações, a outra vai passando na frente, ela vai perdendo, ela vai voltando para o início do jogo. E ela vai se frustrar, mas isso é normal, né, doutor? É normal. E é importante, na verdade, né? Então, quando a gente fala de brincadeira, de... Estou trazendo aqui brincadeira e jogo como sinônimo. Sim. Apesar de ter uma diferença, mas para ficar mais fácil para a compreensão e para o diálogo. A brincadeira, o jogo, nos ensina muito, ensina muito as crianças sobre frustração, sobre saber perder, saber ganhar. Exatamente. Porque muitas vezes a gente fala só sobre o saber perder, mas é importante também saber ganhar. É importante lidar com essa alegria também. Não é só as emoções desagradáveis, que a gente precisa saber manejar. As sensações agradáveis também, porque de repente essa alegria pode, de repente, se for em excesso, pode machucar o outro. Ah, eu ganhei, ah, você perdeu. E aí fica nessa, né? Então, é interessante que a gente possa pensar sobre isso. E que bom que a gente tem a brincar, né? Eu falo muito aqui, Paulo, que bom que a gente tem a Camila, que teve essa visão de trazer uma loja tão completa como a Brincar. A gente precisava mesmo, a gente necessitava de uma loja como essa. Eu estou sempre falando aqui aos nossos telespectadores o quanto que é importante a gente movimentar a nossa economia local, o quanto é importante a gente valorizar o que a gente tem aqui, né? E a Brincar é essa loja, essa loja de brinquedos da Adapta Fácil, que acredita no brincar como a fórmula para a felicidade e a alegria, é claro, de toda a família, sempre atenta em oferecer produtos que estimulem o desenvolvimento cognitivo e motor das crianças em todas as idades e também dos adultos. Oferece os melhores brinquedos educativos e criativos, além de muitas novidades em pintura e brincar livre, né? Todos os brinquedos da Brincar, os quais são criteriosamente escolhidos, buscam desenvolver habilidades psicomotoras, como raciocínio, coordenação motora, noção e cores, sonhos, formas, letras, números, além de desenvolver elementos fundamentais na formação da personalidade. Então vamos brincar e estimular os nossos pequeninos, venha nos conhecer em duas lojas em Teresina, né Camila? Isso. A gente está ali na Nossa Senhora de Fátima. Na Nossa Senhora de Fátima, no cruzamento com a Jockey Club, número 520, sala 4, e na Avenida Iginocunha, 865 Ilhotas. Isso aí, então já fica o convite aí para vocês que estão assistindo o nosso programa. Lembrando que você aí também pode estar nos seguindo no Instagram, arroba brincar ponto adapta fácil. Para finalizar, agradecer o Paulo Nathanael e claro, mostrar o livro, né? Cadernos de emoções. Cadernos de emoções. Muito obrigado por esse espaço. Bom, como vocês perceberam, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre a questão das emoções e o quanto que é importante que desde cedo... Sim? Pronto. Pronto. É importante que desde cedo as crianças sejam estimuladas, né? Incentivadas a dialogarem, a falarem sobre como elas se sentem. E aí eu lancei ano passado, vai fazer um ano agora, esse livro, Caderno de Exercícios, Kit das Emoções, que como o próprio nome já diz, são vários exercícios onde as crianças vão respondendo, são vários exercícios, tem caça-palavras, tem registros de emoções. Muito legal. Maravilha. É um conteúdo muito bacana para ser trabalhado tanto em clínica, quanto em casa, tanto por profissionais, quanto por pais. Então já fica aí o convite para você que está assistindo o nosso programa, está vendo o Instagram aí do Paulo Nathanael, então a gente vai colocar aí na tela para você que quer adquirir aí esses cadernos de exercícios, né, Paulo? É só entrar em contato aí, ó. Entra em contato comigo, no Instagram. E além disso, no livro, ao final do livro, tem um QR Code em que a pessoa, ela pode escanear e ter acesso a mais recursos, né, tem um QR Code aqui no final. Mais recursos ainda, né? Ó, que maravilha. Onde elas podem ter mais recursos que ela pode imprimir, a família pode imprimir, tem jogo de tabuleiro, tem jogo da memória, e aí é o momento em que a família pode imprimir para brincar com a criança. Muito legal. deixando o diálogo sobre as elas. Obrigada, viu, Camila? Vamos chamar todos a brincar em casa, então, né? Todos a brincar em casa, tá bom? A gente vai para o... E aí, E aí, tá bom?